Olá, Jorge Gabriel, conhecido apresentador da RTP, está a viver um novo amor. Navidade foi avalada pela revista TV Guia, que destaca Sandra como a nova companheira de Jorge. Segundo a publicação, Sandra foi oficializada num jantar de amigos no Porto e o apresentador está muito feliz. A notícia também foi discutida no programa Noite Estrelas da CMTV, onde se recordou o recente divórcio de Jorge Gabriel com a sua ex-companheira Filipe H. Meira. A apresentadora Maia mencionou que, segundo fontes próximas de Filipe, esta não teria conhecimento do novo relacionamento de Jorge e, por consequência, os filhos do casal também não estariam a par. O divórcio de Jorge Gabriel e Filipe H. Meira foi uma surpresa para muitos, mas agora surge outra novidade, o novo relacionamento do apresentador. Fontes próximas de Filipe revelam que ela não tem conhecimento deste novo amor, o que indica que a notícia ainda não chegou aos filhos, afirmou Maia durante o programa. Jorge Gabriel e Filipe H. Meira encerraram o seu longo relacionamento em 2023, deixando muitos dos seus pais surpreendidos. Agora, com a chegada de Sandra, na vida do apresentador, parece que Jorge encontrou uma nova felicidade. Esta nova fase da sua vida surge após um período difícil, marcado pelo fim do casamento. Com a oficialização da relação num jantar entre amigos no Porto, Jorge Gabriel demonstra estar pronto para seguir em frente e abraçar este novo capítulo da sua vida amorosa. A felicidade do apresentador é evidente e os seus admiradores estão curiosos para saber mais sobre Sandra e este novo romance que promete trazer mais sorrisos. A Jorge Gabriel. Muito obrigada por assistir. A Jorge Gabriel. Muito obrigada por assistir.